Eu já tomo, põe a prova, põe a prova, me faço ressuscitar Eu não tenho um poder emcomunado, só eu me perdoar, que faço o arco, só no meu povo estraga Eu não tenho uma forma, se o povo não me dera, pra mim o povo é nova A som de minha feita, a nova necessidade, no forte cura qual, com que tu me tira, que tu me tira Eu não tenho um poder emcomunado, só eu me perdoar, que faço o arco, só no meu povo estraga Eu não tenho um poder emcomunado, só no meu povo estraga Eu não tenho um poder emcomunado, só eu me perdoar, que faço o arco, só eu me perdoar Eu não tenho um poder emcomunado, só eu me perdoar, que faço o arco, só eu me perdoar Eu não tenho um poder emcomunado, só eu me perdoar, que faço o arco, só eu me perdoar